Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a máscara equimótica, que é o rosto avermelhado, arrocheado do bebê após o nascimento. Antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, deixa nos comentários suas dúvidas e observações, porque isso ajuda a disseminar essa informação para mais famílias. A máscara equimótica é o que aparece na capa do vídeo, é essa coloração arrocheada, que a gente chama de cianótica na medicina, que a cianose é essa coloração num tom mais roxo, ou pode também aparentar avermelhada. E logo após algumas horas do parto, essa criança vai se mostrando com a face, a máscara, como se fosse uma máscara mesmo, que cobre ali todo o rosto e até a região inicial do pescoço. Por que isso acontece? Habitualmente isso acontece nos partos naturais, nascimentos de parto natural, e no canal de parto há uma compressão desse segmento cefálico, que é a cabeça da criança, dependendo do tempo de período expulsivo, dependendo da apresentação, então bebês que nascem com apresentação de face, a cabeça do bebê normalmente ao nascimento é fletida, ele nasce assim e vem essa porção aqui de trás da cabeça primeiro, mas alguns bebês podem se apresentar com variações de posição da cabeça, isso pode elevar a máscara etnótica, o cordão também, dependendo do nível de compressão do cordão, se existir circular de cordão ou algum cordão mais curto, algum grau de compressão do cordão também pode promover isso, então posições, a máscara, o bebê de parto pélvico, alguns tipos de posição, isso está associado mais à compressão do nascimento e que leva a uma estase, que é uma parada de sangue nessa região da cabeça, que fica ali aprisionado por algum tempo, segundos, minutos, e isso leva a essa máscara etnótica, a essa coloração arrocheada que fica na cabeça, no segmento da face, principalmente do bebê. Isso vai se resolver espontaneamente, não representa doença, então não é uma patologia, uma entidade patológica que vai precisar de tratamento, não tem significado clínico, essa vermelhidão que é evidente no início vai tendendo a arrocheada nas primeiras horas e então vai resolvendo, vai desaparecendo ao longo dos dois, três primeiros dias, esse bebê já tem praticamente a face muito mais clara e aí desaparecendo ao longo de alguns dias completamente, tá bom? Não existe como tratamento, como eu falei, tem que se prestar atenção. Se esse bebê pode evoluir além de máscara etnótica, ele tem o cefaloematoma, que são aprisionamentos de sangue, hematomas na região da cabeça, também pelo nascimento, pelo canal de parto, e esses bebês que tem máscara etnótica e cefaloematoma podem evoluir com quiterícia, que é a amarela lidão, a gente tem vídeo até inclusive falando sobre a equiterícia. Isso não é nenhum motivo para você ter medo do parto natural, muito pelo contrário, o parto natural, se bem conduzido, é um parto extremamente seguro, aliás, recomendado nos países que tem uma condição de assistência à saúde da mulher e criança mais satisfatória, o nível, a prevalência, a incidência de parto natural é muito mais elevada e é o recomendado mais seguro, então não precisa nada de pavor e achar que isso vai acontecer com o seu bebê e é por isso que você não vai optar pelo parto natural. Muito cuidado com essas escolhas sem critérios, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, deixa nos comentários aí a sua experiência, dúvida, além de compartilhar esse vídeo para que mais famílias possam ter acesso a essa informação.